Bom, aqui eu vou te ensinando a você como você fazer a configuração da data e a hora do seu DVR da Intobraz. Primeiramente, você vem aqui, ó, no menu principal, aqui embaixo, você vai vir nessa opção aqui, Sistema. Depois, você vai dar de cara aqui com o Geral, você vem aqui em Data. Aqui você vai escolher o formato da hora, né? No caso, eu coloquei aqui, dia mesiano, né? Pronto. Fazendo isso, depois eu venho aqui, aqui na parte aqui, eu posso colocar a data manualmente, a hora manualmente e aqui a região. A região sempre no formato, esse formato aqui, ó, GMT, menos 3, 3 horas. Clique em Salvar. Mas, para que o relógio fique sempre atualizado, eu prefiro colocar em Servidor NTP. Se você marcar aqui e colocar a.ntp.br, esse relógio do seu DVR sempre vai ficar atualizado. Se ele faltar energia, ficar um longo período sem energia, quando eu restabelecer a energia no local e o DVR se conectar à internet, automaticamente o horário vai se normalizar. Tanto como a hora, tanto como a data. Eu prefiro colocar aqui, nessa opção, deixar marcado essa opção aqui e venho depois, clico em Aplicar e depois eu clico em Salvar. Pronto. Simples e fácil.